Olá, bom dia pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro, e é o dia mais esperado do ano, talvez, pela decisão do Fed, que será anunciado hoje às 17 horas, o possível aumento da taxa dos Estados Unidos. Um evento que não acontece desde 2008, desde a crise do Lehman Brothers. Para hoje, a volatilidade esperada é muito grande, inclusive no Brasil, com essa crise política que vem acontecendo, com mudanças, Polícia Federal, possível saída de Levi saindo no valor. Bom, enfim, não faltam notícias, ingredientes, para trazer volatilidade. Vamos dar uma olhada nos gráficos e ver as oportunidades para hoje. Dando uma olhada nas bolsas internacionais, começando com o fechamento asiático, a bolsa chinesa subiu 0,17%, se mantendo perto das máximas dos últimos três dias e ainda testando a média de 21 dias como resistência. A expectativa é que venha ter o rompimento dessa média de 21, tem uma resistência agora em 3592 e depois uma resistência em 3677. A expectativa que possa ser uma bandeirinha de alta é que o ponto de reversão fica na perda de 3480. Esse é o grande suporte que, se perdido, vai levar a uma retomada baixista. Por enquanto, em vez positivo para a Ásia. O Nikkei japonês, depois de dois dias de quedas fortes, a gente teve hoje um fechamento muito bom, fechando perto da máxima do dia, 19 mil pontos sendo recuperado, chegou a trabalhar ali no 18500. Agora a expectativa é de uma retomada do 19500, um teste nas médias, tanto de 21 quanto 200 dias. Se tiver um fechamento acima do 19500, favorece a retomada altista do índice Nikkei. Expectativa de correção positiva e FR que estava quase sobrevendido voltou a apontar para cima, favorecendo a retomada da alta na bolsa japonesa. Passando agora para a bolsa da Europa, ontem confirmou o engolfo de alta, saiu de sobrevenda o Futs, a gente vinha vendo a pré-abertura já como sinal positivo e hoje já fez nova máxima em relação ao dia anterior. Lá fora subindo 0,70 o Futs e Londrina, o DAX alemão subindo 0,22, favorecendo o teste. Desse nível aqui, 6.080, esse antigo fundo agora vira resistência, está perto desse teste. Se tiver essa superação, provavelmente a gente vai ter o teste do 6.222 na média de 21. A tendência de longo prazo e de curto prazo ainda é de baixa para essas médias, a gente está vendo o movimento, por enquanto, só de repique. Normalmente são 2 ou 3 candles azuis nesse tipo de formação, a gente está no segundo. Então a gente deve ter ainda mais alguma sessão de alta de hoje para amanhã. Vamos ficar de olho aí, por enquanto, curtíssimo prazo de alta, mas o longo prazo ainda preocupa. Indo para a bolsa da Alemanha e o DAX, depois de uma queda bem mais pronunciada, o DAX chegou a trabalhar em tendência de alta acima das médias de 21.200, fez uma forte movimentação de queda, retomando níveis aqui de 10.150. Esse é o grande suporte que se perdido vai dar uma nova chance de venda pelo IFR sobrevendido já apontando para cima a expectativa é de alguma correção de curto prazo, mesma coisa se perdendo 3 candles aqui de correção, possível pullback aqui na casa do 10.620, a primeira resistência forte. Se fechar acima, favorece o teste da média de 21, 10.850 e mais acima, aí brigaria para retomar tendências de alta, tanto no curto quanto no longo prazo, pelas médias de 21.200. A expectativa de alta no curtíssimo prazo, mas atenção ainda, porque a média indica quedas ainda pela média de 21 e pelo 200, o longo prazo e o médio prazo ainda baixistas. Passando agora para a bolsa dos Estados Unidos, hoje o grande dia por causa do FED, média de 21 sendo testada, 3 candles de recuperação. Hoje, se confirmar o fechamento positivo, já vai ter saído o comunicado do FED, sai às 17 horas, enfim, confirmaria uma reversão da tendência no curto prazo. O longo prazo volta a ser de alta, que ele costurou a média de 200, essa linha vermelha, fechou ontem acima, já vem trabalhando, sugerindo uma retomada autista. O topo histórico está na casa desse 2130, mais ou menos. A expectativa seria de romper essa zona de resistências, a casa aqui de 2088 e partir para o 2130, o topo histórico do S&P. Já para o lado do Dow Jones, também na bolsa norte-americana, foi consolidado um suporte nessa linha horizontal negra que a gente está vendo, 17190, também está testando as médias de 21,200. Se tiver um fechamento para cima do 17680, vai favorecer muito a retomada da tendência de alta e a reversão de longo prazo também. Aí a expectativa seria buscar os 8 mil até o rompimento dessa resistência. Por outro lado, um fechamento hoje negativo vai trazer o sinal de retomada de tendência de baixa e possivelmente vai perder essa linha de suporte do 17.170 a 180. Passando agora para a nossa bolsa local, lembrando que hoje é vencimento do índice futuro. O índice que a gente tem negociado é o índice de dezembro, Z15 vai mudar para fevereiro de 16, o índice vence de 2 em 2 meses. Então a próxima letra vai ser INDG16, G de gato, ou mini índice que opera o WDO, WDO é dólar, o índice é o WIN, WIN, G de gato, 16, vai ser o próximo código. Então vamos continuar ainda com os pontos do antigo, topos e fundos descendentes, ontem não fez nova mínima nem nova máxima, que a gente chama de inside bar, uma barra dentro da outra, é um quendo de indefinição, suposto estar no 45 e a resistência imediata na casa do 46,300. Abaixo de 45 mil sinal de venda, bom para fazer day trade se perder esse suporte, está com uma venda com stop curto 150 pontos mais ou menos. E para cima, fechou bem deprimido, a gente pode passar aqui por 15 minutos, para ver um pivôzinho de alta se possível. A média de 21 está passando em 45,800, acima de 45,800 daria um belo sinal de compra para esse índice que está vencendo hoje. Para o dólar, ontem interrompeu o movimento de alta, chegou a perder a mínima anterior e voltou, sustentando, vamos dar uma perdendo 15 minutos também. Primeiro suposto está aqui no 3885, se perder vai dar um sinal de venda e possivelmente busca 3866. Para cima, ele só vai ter sinal de alta mesmo se passar média de 21, esse topo aqui do que no anterior, 3903. Então 3904 vai ficar o ponto de compra para o dólar no day trade. Stop na faixa de 12 pontos, objetivo de 35, é sempre bem vindo. E agora fechando com as ações aqui dentro. Vamos dar a Petro Navale, a Petro no gráfico diário ficou bem interessante porque ela faz o movimento de alta, cai só um pouquinho, não faz nova mínima, quebra o padrão de quedas, testa a média de 21 e ameaça, já rompeu a média de 21. Como a queda que vinha anterior era muito forte, favorece um repique maior. Então provavelmente vai fechar um gap aqui na casa dos 11 reais, esse espaço em branco, ou buscar aquele 11,60, o antigo fundo, antigo suporte vira resistência, o princípio da dualidade. Esse retorno a esse ponto é chamado de pullback. Então não seria nada anormal ela estar fechando um gap aqui na casa dos 11 reais ou mesmo bater 11,60. Um fechamento abaixo da mínima anterior traria um sinal de retomada baixista para a Vale. Um curto prazo dela favorável, com China subindo, o minério dando uma segurada nas quedas internacionais. É um trade que continua valendo a pena. Lembrando que a gente entrou em Brap 4 e já pegou mais 5% na última sessão. O Brap 4 anda junto com o Vale. A Petrobras também vem para um movimento de recuperação. Petrobras aqui fez um gap de alta ontem, fechou para cima, ainda está abaixo das médias em movimento de repique depois de uma queda muito forte. Tem a resistência imediata na casa de 7,60, depois outra na 7,80. A princípio deve estar testando essas resistências aí, mas ainda sem confirmar reversão. Para pensar em reversão autista no curto prazo, teria que fechar acima dos 7,82. Qualquer fechamento abaixo de 7,30 daria sinal de retomada baixista. Aí sim poderia levar a fechar um gap lá no 6,60 ou testar a mínima em 6,44. Então é bom tomar um pouco de cuidado aí com a Petrobras. A princípio uma leitura de repique no curtíssimo prazo, mas lembre-se que as médias ainda apontam para baixo, tanto a 21 quanto a de 200 dias. Para mais oportunidades, swing trade, day trade, não deixem de ver os nossos relatórios no site e também acessar o fórum de análise técnica. No fórum a gente tem dicas para day trade e swing trades ao vivo, sempre quentinhas. Bom dia a todos, bons negócios e atenção às 17 horas com o FED.